E aí pessoal, um bom dia para vocês, tudo bem? E hoje manhã se eu assim, ó, vento, agora que tem uma amenizada mais, vento, vento com força, aí o que acontece, eu já vou fazer um bolinho de caneca, né? Brownie e um bolinho de caneca, vamos lá, bora, já estamos, né? Isso aqui, aí para nós, aí nós vamos adicionar leite, aí na caneca está falando, deixa eu ver aqui, peraí, na caneca está falando não, no plástico, embalagem, coloque 50 ml de leite, 5 colheres de sopa na caneca, bora, possa ser utilizada no micro-ondas, tá vendo, gente? Mexa bem com o garfo, aí deixa mais ou menos, aproximadamente, no micro-ondas, por 1 minuto e 10 segundos, ou consome na caneca, né? No meu caso aqui vai ser a xícara, consumo ainda quente na caneca ou desenformado em um braço. É isso aí, vamos lá, vamos fazer, eu já fiz uma vez, tem de brownie, tem um bolo, ah, esse aqui que é o bolo, tá vendo? Esse é o bolo, e esse aqui é o brownie. Aí é bom fazer também aqueles, é, também de forma, né? Fica grandão, fica bonito. Não estranhei minha voz não, porque hoje agora eu estou sonolenta, acabei de acordar agora, não sei quantas horas são, nem vou dizer, porque é um pouquinho tarde. Um copo desse, aproximadamente, tem 200 ml, eu vou colocar o leite e vamos para o café da manhã, né? Ó, 200 ml é só aqui, né? Então vamos ver aqui quanto que vai dar. Ó, tá vendo? Deu certinho? Então, se eu colocar, adicionar mais um pouquinho, vai dar 100 ml, tô aí no olho. Ó, olha, olha, olha que beleza. Nossa, mas ficou cheio. Então eu vou fazer o seguinte. Aí, tá vendo aqui, ó, gravei, ó. Aí, tá vendo aqui, eu lavei essa, esse pirex, essa... Aí, eu vou lavar, eu lavei essa tigela aqui, vou colocar nela, viu, gente? Porque aqui não vai caber, e também tanto faz, né? O importante é você fazer conforme o que manda aqui, ó. Deixa eu deixar esse tanto aqui. Pronto, adicionei. Eu vou fazer o bolo brownie, o bolo brownie e bolo. Bolo, né? Bolo, 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 bolo de chocolate. 259, valorias, igual a 1.088. Carboidrato, 58 gramas, 19%. Proteína, 3.9. Gorduras, 1.3. Saturada, 0,8. Gordura trans, nenhuma. Fibra, 1.7. Sódio, 206... Não, 207. 207 miligramas. Bom, pronto. Em 1 minuto e 10. Isso aí. Então, vamos lá, vamos misturar conforme o que pede o sachê. Mexendo, mexendo, vai barulho. Aí, ó, eu tô assim, meio sonolenta ainda. Agora, porque eu tô começando a despertar. Tá mais acordada. Se colocasse um mix, mixer, ia ser legal, né? Deixa eu ver aqui. Mexa bem, bem com o gás. Vai com colher mesmo, né? Nossa, eu coloquei demais. Não acho que eu coloquei demais. Mas não tem problema, eu já sei o que eu vou fazer. Cara, eu fiz besteira mesmo. Eu leio e ainda fiz besteira. É 50 ml e eu pus quase 300. Ainda olha que eu deixei aqui. Nossa, que palhaçada, hein? Que palhaçada. Eu vou fazer aqui, ó. Vou transferir pra cá. Tá vendo? É o sono. O sono faz as coisas. O sono faz as coisas. Olha o que que eu fiz. Olha o que que eu fiz. Vamos fazer o seguinte. Nossa, cara. Que burra. Que burra. Que burra. Acho que agora fez tudo errado. Vamos esquecer isso aqui. Vamos esquecer isso aqui. Depois eu vou ver o que que eu faço aqui. Vou fazer o brownie. Ainda bem que eu não estraguei meu brownie. Eita. Vou aqui. Todinha se achei. Vou pôr só os 50 ml. Nossa, gente. O que que eu fiz? O que que eu fiz? 50 ml. Sei lá, eu acho que é isso aqui. Olha, cara. Ela vai ficar assim, ó. Ó. Olha, tá vendo? Esse aqui já é o brownie, entendeu? Aquele ali, ó. Aquele ali. Aquele ali. Tudo errado. O que eu fiz? Era pra ficar igual esse aqui. Olha só. Olha a massa. Olha a massa. Olha a diferença da massa. Que que é isso? Agora eu posso adicionar farinha ali, né? Mas vamos ver o que eu vou fazendo. Então, agora eu vou levar isso aqui lá pro micro-ondas. Caramba, meu Deus. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E hoje eu... Não, 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 não. Hum. Tem que beber isso aqui igual um achocolatado. Vou colocar aqui, ó. Estraguei o bolo, o bolo. Tá com o meu brownie. Pronto. Pronto. Como vocês ouviram, apitou. Olha lá. Veja. Eita. Aí, vamos ver que cheque ficou. Deixa esfriar, né? O certo seria deixar esfriar lá como ficou. Olha só. Com delícia, né? Eu vou furar aqui só pra... Hum... 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 Maravilhoso. Hum... Vamos ver isso aqui. Se você fazer borrada na hora, aí você pode tomar com o achocolatado. Não é ruim não, é bom. Muito bom. Não faz mal não, tá bom, gente? Aí, pessoal, eu tenho esses aqui, ó. Eu tô querendo começar a jogar alguns simplesinhos. Aí tem esse aqui que eu já comecei uma vez jogar, eu não terminei. Esse aqui também ele é bom, mas eu não sei... Como é que as fases deles... Por aí, né? Porque eu vou começar a jogar ele, vou zerar ele, vou zerar esse aqui. Esse aqui também eu não conheço tanto. Rekigyu. Isso. Acho que é Gyu. Sei lá como pronuncia. Tem o Naruto, né? Que é o 2. Que eu comprei ele uma vez. Eu gostei. É legalzinho, legalzinho. Gostei. Não vou fazer uma gameplay, mas... Acho que as fases dele são muito boas. Já peguei ele uma vez para jogar. Eu gostei dele. Gostei. Desses todos aqui, ó. O que eu mais gostei de desenho mesmo. Eu gostei desse, né? E esse aqui é... Entender a história dele. Esse aqui também é um enredo. E essa Carmen Sandiego, que é fora do contexto desses animes aqui. Mas eu já zerei dele. E eu gostei dele. Eu já estava zerando ele de novo. Quem sabe eu zero de novo. Esse carinha que é muito duro. É muito bom. Recomendo para quem gosta de aventura. É uma aventurinha assim. É infantil, né? Mas tá bom. E agora eu vou comer. E até o próximo vídeo. Tchau.